Gente, cheguei na cachoeira, certo? Primeiramente nós temos uma praca aqui, ó, vocês veem aqui, ó, tem essa praca aqui, ó. Cuide, proteja e valorize a natureza, você faz parte dela, certo? Recoe o lixo e deposite nas lixeiras da entrada da trilha para coleta pública. Obrigado, Parque Estadual da Serra Azul. Sema, Mato Grosso. É isso aí. Gente, eu cheguei na cachoeira e tem algumas pessoas aqui já. Vou mostrar para vocês aqui, né, gente? Vou mostrar para vocês aqui as pessoas na cachoeira, certo? Aí, ó, são muitas famílias. Vem para cá curtir as belezas de Barra do Gassas, Mato Grosso, certo? Aí, são muitas famílias, né, gente? Aí, ó. E aí, bom, irmão? Só curtir na cachoeira, né? Pode ir embora, graças a Deus, velho. Bom demais aqui, não é, irmão? Tá certo. Tá certo. Aí, bom, irmão? Gente, que é muito legal isso aqui, gente. Olha para vocês verem. Olha lá. Aqui as pessoas bebaram naquela cachoeira ali, ó. Lá sai de dentro da serra, né? Olha lá para vocês verem. Olha lá, sai de dentro da serra lá, ó. Vendo? Olha lá, ó. Gente, as pessoas tomam um banho aqui, né? Aqui é bom demais. Olha a altura dessa cachoeira ali, gente. Olha lá. Olha lá. Olha que bacana, gente. Olha a natureza, olha a mata. Olha isso. Olha que legal, gente. São muitas famílias aqui, ó. São muitas famílias que estão curtindo aqui as cachoeiras. Olha para vocês verem. Olha a mata. Olha que legal, gente. Olha isso. Olha isso. São muitas famílias. Olha isso aí. São muitas famílias. Olha isso. Sabem que estou linda convidado a curtir as belezas de Barra de Gaças, Aragaças e Pontal do Araguaia. Tem muito lugar bacana aqui. Tudo é natureza. Olha isso aí. Tudo é natureza. Gente, a gente vai na praia agora. Vamos ganhar mais um pouco na praia também, né? E também depois vamos lá ver o que o prefeito está fazendo de Pontal do Araguaia. Certo? Ele está arrumando uma das fogueiras mais altas que tem no Brasil, né? Está sendo Pontal do Araguaia. A gente vai conferir. Olha isso aí. É isso aí. Um abraço lindo, né? Vamos para o próximo vídeo? Um abraço lindo.